Você sabia que uma nova espécie de tubarão-martelo foi descoberta nas águas do Caribe e do Atlântico Sul? Sim, essa é mais uma descoberta científica no mundo dos tubarões. Hoje vamos falar sobre a espécie Esfirna alene, uma incrível descoberta que está ajudando cientistas a compreenderem melhor a diversidade dos fascinantes tubarões-martelo. Não deixe de dar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito o meu trabalho. Eu estou gravando assim, mais de pertinho, com os meus livros aqui. Se você acha melhor dessa forma, nesse cenário, comente aqui nos comentários para ver se é melhor dessa maneira ou se é da outra maneira. Agora vamos para o vídeo. Os tubarões-martelo, conhecidos por sua cabeça em formato de martelo, o cefalofólio, pertencem à família chamada de Esfirnide. Até antes dessa nova descoberta existiam 10 espécies de tubarão-martelo descritas no mundo. Mas agora tem mais uma espécie. Cientistas publicaram nessa semana um estudo descrevendo uma nova espécie do tubarão-martelo, a espécie Esfirna alene. Vamos entender juntos como foi essa descoberta. A descoberta começou com uma suspeita antiga de que o tubarão-de-pala, nome científico Esfirna-tiburo, pudesse ser um complexo de espécies diferentes. Ou seja, várias espécies sendo consideradas erradamente como uma só. Análises de DNA mitocondrial e análises morfológicas desse estudo atual levaram à identificação de diferenças entre populações do tubarão-de-pala no Caribe e no Atlântico. Essa nova espécie se diferencia pelo formato da cabeça, com margens posteriores mais pontiagudas do que a espécie Esfirna-tiburo, o que a torna facilmente identificável. Além disso, tem um número maior de vértebras pré-caudais, entre 80 e 83, em comparação com as 72 a 74 da espécie Esfirna-tiburo. Essa espécie, Esfirna vespertina, que aparece na imagem, é uma outra possível espécie dentro desse complexo de espécies. Para confirmar se a espécie Esfirna-alene é de fato uma nova espécie, os cientistas usaram marcadores genéticos e os testes mostraram claramente que há diferenças genéticas significativas, separando as espécies Esfirna-alene e Esfirna-tiburo, indicando que elas não se reproduzem mais entre si. São duas linhagens diferentes. Com essa descoberta, a distribuição das espécies ficou assim. Esfirna-alene ocorre em Belize, Panamá, Colômbia, Trinidad-tobago e no Brasil, enquanto Esfirna-tiburo ocorre em Tacarona do Norte até Belize. Então, a espécie que ocorre aqui no Brasil agora não é mais Esfirna-tiburo, e sim Esfirna-alene. A descoberta de uma nova espécie é sempre um grande avanço científico, principalmente em animais que estão ameaçados de extinção, como estão os tubarões. Muitas espécies de tubarão-martelo estão em risco de extinção. Com isso, entender melhor a sua diversidade e distribuição e tratar a biologia de cada espécie separadamente é essencial para proteger seus hábitos e garantir a sobrevivência das espécies. Novos estudos sobre a biologia dessa nova espécie são necessários. Os estudos anteriores que abordaram somente os tubarões da espécie Esfirna-tiburo na área geográfica que agora é dessa nova espécie, podem ter seus resultados reinterpretados como para a espécie Esfirna-alene. Se você achou essa descoberta tão interessante e fascinante quanto eu, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E se você quer ler o artigo científico dessa descoberta, o link está na descrição do vídeo. E aí Obrigado.